Comprei! Eu comprei! Meu Deus! Depois disso aqui, a gente vai zerar os testes. Isso aqui é o momento. Mala normal por dentro, ó. Guarda as coisas, beleza. Aí a gente bota a bateria aqui. Meu Deus, ela acende! Vamos testar, vamos testar. Meu Deus, gente! Ah, vocês estão entendendo que eu estou andando em cima de uma mala, gente? Imagina eu no aeroporto com isso. Meu Deus, vai ser tão divertido. Todo mundo vai ter inveja de mim. Ai, ai, ai! Chegando no portão, estou chegando. Avião me espera. Tchau, seus trouxas. Eu vou sentar na frente do avião. Eita! Gente, dá like se vocês querem que eu ando no aeroporto com ela. Eita!